Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar os cursos online que você pode fazer, tá? Que vão te fazer ganhar bastante dinheiro. Pois é, de repente você que tá me assistindo aí, tá num momento da sua vida que está se sentindo perdido, perdida, né? Ficou de repente recentemente desempregado ou tá desempregado há muito tempo e não sabe mais o que fazer pra conseguir um emprego e decidiu largar a mão dessa ideia de trabalhar pros outros e trabalhar por conta própria, seja qual motivo que for. Só não sabe a área ainda, né? Então o que você procura? Facilidade, né? Pra achar uma área aí que você possa ganhar dinheiro rápido e ao mesmo tempo, quem sabe que se mais se encaixe com você, né? Porque a gente tem que unir o útil ao agradável, que vai trazer dinheiro pra gente e ao mesmo tempo também que a gente vai ter um certo prazer em trabalhar, tá bom? Só antes de passar as dicas pra vocês de hoje, já quero pedir pra você deixar o seu like aí. Então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal. Então também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente. A gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima. Por último, não menos importante, eu quero te dizer que eu estou bem ativa lá na rede social vizinha, vou deixar o meu arroba aqui na tela pra vocês, o link também vai estar lá na descrição. Então bora me seguir por lá e vamos pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês vários links, tá, de cursos online em cada área dessas que eu vou falar aqui pra vocês. Então vai ali na descrição, né, confira certinho que eu vou deixar tudo bonitinho pra você, pra você ter aí a opção de curso em cada área dessas que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Cursos bons de confiança, de empresas de confiança, tá? Empresas renomadas no mercado, na área de cursos online. Então pode confiar, a partir do momento que você faz o pagamento de qualquer curso, que eu vou deixar o link aqui na descrição, você recebe depois do pagamento aprovado pela plataforma, por e-mail o acesso pra tá acessando, né, o link pra acessar. Então tudo muito seguro, tudo muito tranquilo, tá bom? Bom, primeiro curso, pra você que tá aí na Pindaíba, né, deseja sair da falta de dinheiro, da falta de renda, é a área, é o curso de bolo no pote. Bom, gente, bolo no pote é algo fácil, relativamente fácil de se fazer, é claro, que tem vários macetes que você aprende no curso, né? Então é um produto que tem alguns macetes, ele não pode ser seco, o chocolate tem que tá na medida certa, as camadas tem que ser feitas na medida certa, né? Outra questão muito importante também do bolo do pote, gente, é a questão da massa, tem que tá perfeita, a conservação tem que ser feita da forma correta, então é muito importante que você faça uma capacitação de bolo no pote por trabalhar na área. Eu tenho vários vídeos aqui nesse canal falando sobre bolo do pote, é uma área que você pode tirar 100% de lucro, então você vai ter um curso de fabricação, pode vender pelo dobro, é algo, como eu falei, fácil de vender, porque você pode sair de manhã, né, com isopor cheio de bolos de pote e voltar no final da tarde sem nada, com dinheiro no bolso pra que você consiga comprar mais ingredientes, fazendo mais bolos de pote e colocar uma boa parte do seu dinheiro no bolso, tá? Então essa primeira dica que eu tô dando aqui pra você, é pra você assim que tem, por exemplo, 100, 200 reais pra investir em algo, pra começar hoje mesmo, pra você assim que não tem muito dinheiro pra investir, né? Lembra que eu sempre falo aqui pra vocês que dependendo da área, com 200 reais, 250, 100 reais, já dá de começar, tá? Então eu vou deixar o link de um curso bem baratinho, acho que custa 50 ou 60 reais aqui na descrição, vai ali pra conferir, gente, porque realmente, como eu já provei pra vocês aqui no canal, dá pra sair de manhã com o isopor cheio e voltar no final da tarde com o isopor vazio. Tem inclusive uma playlist de vídeos aí que você pode assistir, um vídeo complementa o outro, no qual eu dou várias dicas pra você vender, tá bom? Bom, segunda profissão, segundo curso online que dá pra você fazer e ganhar muito dinheiro, gente, é um frango assado na brasa, é outro curso da área da alimentação, né? Daqui pra frente vão ser outras áreas. Mas frango assado na brasa é algo também que você pode montar um delivery, você pode vender, né, na garagem da sua casa, você pode montar até, inclusive, uma porta, alugar um local e vender por lá. Então, assim, é algo também que dá dinheiro relativamente rápido, tá? Então você pode fazer o curso, aprender. A churrasqueira de frango assado na brasa também, ela é bem em conta. Eu já mostrei pra vocês na internet, custa a partir de 600 reais, né, se você comprar online. De repente aí na tua cidade você encontra até por menos, tá? Então não é algo, por exemplo, que você vai ter que comprar aquelas máquinas super caras de frango assado, pra frango assado, nem nada disso, né? É algo relativamente acessível. É claro que o bolo de pote é a opção, eu acho que eu tenho aqui, mais acessível de todas. Mas o frango assado na brasa também é algo, é uma área bem em conta de investimento inicial pra você poder montar o seu negócio. Tem uma saída muito grande se você fizer no ponto ideal, da forma correta, com os acompanhamentos corretos, tá? Muita gente chama de frango atropelado na brasa, algo nesse sentido. Eu vi que várias regiões do Brasil chamam assim. E eu já provei pra vocês por A mais B aqui nesse canal também, que dá pra ganhar muito dinheiro. Tem uma playlist de frango assado na brasa, dando várias dicas de vendas pela internet, né, em porta aberta e tudo mais. Mas vários inscritos aqui do canal fizeram o curso de frango assado na brasa e relataram pra mim nos comentários de alguns vídeos que deu super certo, que estão super felizes, trabalhando por conta própria. Todos os cursos que eu tô indicando aqui pra vocês, gente, tem o aval do pessoal aqui do canal, né? A gente hoje tem mais de 80 mil inscritos. Então tem o aval de muitos inscritos falando positivamente e tudo mais. Vocês sabem o quanto eu sou a favor do estudo, né? Pra mim, o primeiro passo pra você empreender, ter sucesso profissional em qualquer área é estudando. Seja online, seja presencial, né? Seja um e-book, seja um curso com vídeo-aula, é você começar estudando, tá bom? Bom, vamos pra terceira área de hoje. Uma área um pouco diferente, inusitada. Eu vou trazer algumas áreas pra vocês diferentes de cursos também. Terceira dica aqui, o terceiro curso é o curso de biscoitos pet. Também já mostrei muito pra vocês aqui no canal. Vantagens de produzir e vender biscoito pet, gente. Tem muitos animaizinhos que hoje em dia não podem, por problemas estomacais, por exemplo, né? Não podem comer biscoitos tradicionais vendidos no mercado. Por quê? Pela questão do conservante, de ingredientes estranhos e tudo mais. O curso de biscoitos pet te ensina a fazer biscoitos naturais, sem conservantes, biscoitos que qualquer bichinho pode comer, né? Qualquer cachorro pode comer. E isso, gente, vende muito bem, principalmente online. Tem muita gente vendendo através do Mercado Livre este tipo de produto especializado, vendendo através de plataformas online, do Instagram, do TikTok, né? Como eu sempre falo aqui pra vocês, do Facebook. Vendendo pra pessoas que precisam desses petiscos pros seus pets. Outra área que tá saindo bastante, outra parte que tá saindo bastante também os biscoitos pet, é nos próprios pet shops. Então, quando você vai num pet shop, gente, normalmente tem uma área lá, né? De petiscos. E muitas pessoas estão fabricando, vendendo no atacado pra pet shops, pra revenda. Tem dado muito certo, porque as pessoas vão escolher os biscoitos naturais. Entre um biscoito industrializado e um biscoito pet natural, as pessoas vão preferir o biscoito pet natural. Vocês sabem, né? Da ascendência do ramo pet aí, pelo menos nos últimos 20 anos. É uma área que eu pesquiso, que eu estudo bastante sobre pra trazer. Se eu não me engano, no último ano, teve um lucro aí de cerca de um bilhão de reais, né? Um faturamento aqui a nível de Brasil. Então, é uma área que tá crescendo muito. Cada casa, cada apartamento, hoje em dia, se você for olhar, tem um bichinho. Então, você precisa dar produtos pra esses animais, né? É uma área que gira muito dinheiro, que movimenta bastante. Então, gente, é uma área de você pensar, tá? Biscoito pet, algo bem versátil. Dá de vender online, dá de vender presencial no atacado. É uma área que, se você souber explorar, dá pra crescer rapidamente na área, tá? O curso também vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Bom, quarta área, muito semelhante à terceira, mas é algo que também tá crescendo bastante, que é o banho e tosa. Eu falo muito de banho e tosa aqui no canal. Eu adoro a área de banho e tosa. Principalmente, gente, porque todo inscrito aqui no canal que investiu nessa área se deu bem. Existem vários formatos de você montar um banho e tosa hoje em dia. Então, pode ser na sua casa. Vamos supor que você tenha um capital inicial de investimento, né? Não tenha muita coisa. Você pode montar em casa a princípio. Você pode montar um ponto comercial. Você pode... Desculpa, gente. Você pode montar uma espécie de... Delivery, né? De... Delivery não, desculpa. Através de utilitários, né? Através de montar uma estrutura num carro, numa van. Então, assim, existem vários formatos de negócio. Muitas pessoas têm se dado bem. Uma pergunta muito frequente que vocês têm feito, inclusive, sobre banho e tosa, é sobre se vale a pena, por exemplo, montar em bairro. Como que... Gente, assim, ó. Se no teu bairro não tem ainda banho e tosa, vale super a pena você estar montando o seu. Se você tem uma rua aí no seu bairro, na sua cidade, muito movimentada, com muito tráfego de pedestres e de carros, e não tem banho e tosa, vale a pena montar. Eu vejo, como especialista em novos negócios, novos banho e tosa sendo abertos todos os dias aqui na minha cidade. É uma cidade pequena, com 70 mil habitantes. Então, a gente vê, né? E aí, quando a gente consulta, quando a gente pergunta se tá dando certo, o saldo sempre é positivo, sabe? É uma área que você vai trabalhar mais próximo do final de semana. Então, quinta, sexta, sábado, são os dias que bombam, você tem que ter. Isso em mente, né? Que sábado, provavelmente, você vai trabalhar o dia inteiro. Sexta, a mesma coisa. Quinta, a mesma coisa, porque as pessoas querem o cachorrinho, o gatinho, o pet, limpinho pro final de semana. Então, é uma área que bomba mais no final da semana e você tem um descanso maior no começo da semana, domingo, segunda e tudo mais. Mas é uma área que dá muito dinheiro. Dá de faturar até 25 mil reais por mês de início, já em um banho e tosas. Se você fizer o curso online, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, se você fizer o curso, se você aplicar no passo a passo tudo que o professor Samuel Castro ensina, você consegue ter um faturamento aí já de início de até 25 mil reais. Muitos inscritos aqui hoje já passaram desse faturamento, sabe? É coisa que eu vejo na prática mesmo funcionando e que eu indico pra você, tá bom? Então, é outro curso online que é baratíssimo. Eu acho que... Eu não sei se custa 200 reais por aí, um pouquinho mais que isso, eu acho. O link, como eu falei, vai estar aqui na descrição. Curso baratíssimo que você faz e pode ganhar bastante dinheiro. E é o pagamento único do curso. Pagou ali, fez o curso Acesso à Vitalist, a plataforma. Então, você aprende a fazer todos os processos do banho e tosa, né? Todos os processos, toda a parte de financeiro, toda a parte de... Tudo gente que envolve banho e tosa, vários formatos de banho e tosa você aprende a montar. Você até recebe lista de fornecedor pra estar comprando produtos com preço muito mais em conta que o preço de mercado. Então, é algo que realmente é top demais, tá? Vamos pra quinta dica que eu vou dar aqui pra vocês, gente. Uma dica um pouco diferente também de curso, indicação de curso que dá pra você ganhar dinheiro, que é o curso de produtos de limpeza caseiro. É um curso que eu vejo que o pessoal, os meus vídeos bombam falando sobre esse assunto, dando dicas, né? Ensinando como vender. Eles bombam bastante aqui no canal, né? E as pessoas gostam também bastante do curso e é uma área que dá bastante certo. É claro que nessa área você precisa ter algumas... Alguns certificados, legalizar, abrir teu MEI, ter tudo certinho. Mas, parece que você se informe na prefeitura e na sua cidade e na sua cidade porque não é um bicho de sete cabeças, tá? Visto que vários inscritos aqui no canal também fizeram, montaram o seu negócio de produtos de limpeza, tá? Então você pode estar fazendo o curso, se especializando na área e estar produzindo pra vender. Eu conheço, inclusive, uma pessoa que é bem próxima de mim que vende o produto de limpeza e ela tira o sustento da família dela a partir desta área. Então é uma área que realmente dá super, super certo, sabe? É uma área que eu vejo também muitos inscritos falando bem aqui no canal. Todas as áreas que eu tô passando aqui pra vocês, eu escolhi a dedo as áreas que mais eu vejo, assim, o pessoal prosperando rápido. Porque essa é a intenção do vídeo de hoje, né? Você fazer um curso online, colocar em prática e já começar a ganhar dinheiro, né? A gente não tem tempo aí pra ficar esperando, né? Vim esse retorno, né? Então vamos pra sexta dica, dica top, a dica número 1, né? O curso que mais o pessoal fala bem aqui no canal, o curso que mais as pessoas fazem e gostam, que é o curso de Quintinha Fitness, né? Que é o curso de Marmitex Fit. Você já parou pra pensar quantas academias tem aí na sua cidade? Quantas pessoas não buscam uma alimentação mais saudável ou estão no processo de dieta, né? Querem ter uma vida alimentar melhor? Eu sou adepta das Quintinhas Fitness, então eu fiz o curso, eu, Camila, fiz, faço as Quintinhas na minha vida pessoal, é algo pessoal que eu faço e é algo que realmente transformou a minha vida. Então, já pensou você transformar a vida de outras pessoas fazendo Quintinha? Gente, existem várias formas de vender Quintinha Fitness. Você pode ir tanto na casa do cliente, produzir as Quintinhas e deixar lá pra ele no mês inteiro, pra ele ir fazendo conforme a necessidade, né? almoço e janta, então você deixa todas as Quintinhas Pontas lá. Quanto você produzir na sua casa e vender por encomenda? Você pode disponibilizar, por exemplo, num Instagram, um cadáver, as pessoas escolhem e você entrega sob encomenda. Então, isso é muito legal, porque você não precisa ter um estoque na sua casa de Quintinhas Prontas, sabe? Você pode fazer sob demanda, várias das áreas aqui são assim. Biscoito Pet, você também pode fazer sob demanda. Bolo no pote, eu já recomendo que você faça e vá vender, né? Mas existem várias áreas aqui que dá pra fazer dessa forma, né? De você vender só sob encomenda e você não gasta dinheiro com ingredientes à toa e tudo mais. É uma área que dá super certo, tá? Mesmo que a sua cidade esteja cheia de produtos fitness, um tempero diferenciado tende a agradar as pessoas, tá? E o legal desse curso de marmitas fit que você aprende a fazer todo tipo de dieta. Low carb, palio, dieta flexível, né? Que é, inclusive, a dieta que eu faço. Dieta flexível, produtos pra alimentação pra pessoa vegetariana, vegana. Então, assim, é algo bem completo que também ensina tudo pra você. Desde o financeiro até a parte de compra de ingredientes, tabela nutricional, sabe? Que isso é uma parte que você vai precisar pra vender. E é uma profissão realmente muito legal. E o legal também de vender marmitas é que você pode vender nas horas vagas, né? Então, você pode, por exemplo, hoje, se você tiver um trabalho durante o dia, fixo de carteira assinada, fazer nas horas vagas e ter isso como renda extra e depois transformar isso na sua renda principal. É algo que dá pra conciliar, que é muito bom nesse sentido, né? Às vezes você que tá aí me assistindo, tá, ainda tá no emprego, quer dar um pontapé na bunda do chefe. Então, é algo que dá pra você conciliar ali, tá, gente? Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo de hoje. A intenção principal, gente, é eu apresentar pra vocês o pilar que rege a minha vida, que é o quê? Primeiro passo, estudar, né? Estudar curso, capacitação, leitura. Segundo passo, ter fé, acreditar no trabalho, acreditar em você, acreditar em Deus. Se você acredita em Deus, se não acredita, não tem problema. Terceiro passo, é você trabalhar duro. Então, se você unir essas três coisas, não tem erro, vai dar tudo certo. Se você estava esperando que eu ia vir aqui nesse vídeo, né, te falar, por exemplo, de ramos online, compre e venda produtos, tipo assim, venda, sei lá, camiseta online, monte uma loja virtual, criptomoeda, sei lá, aquelas coisas de joguinho pra ganhar dinheiro, sabe? Essas coisas. Gente, assim, eu acredito do fundo do meu coração que, indiferente da área que você esteja, você vai ter que trabalhar duro, você vai ter que estudar e você vai ter que ter fé. Não existe dinheiro fácil na vida. É uma coisa que eu sempre vou repetir pra vocês aqui no canal. Não existe dinheiro fácil, tá? Até eu mesmo que trabalho muito com comunicação também, com internet, não tenho uma vida fácil, né? É trabalho duro todo santo dia. Então, assim, eu acho que qualquer área dessas que você for, você vai conseguir dinheiro muito mais rápido do que talvez se você investir em alguma coisa online. Essa é a minha opinião como especialista em novos negócios, tá bom? Espero do fundo do meu coração ter te ajudado, a intenção principal é te ajudar. Um super beijo, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!